Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir. Aos condenados ao mesmo, e a chuva será que ele vai ouvir.